Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular da CDERJ 2022, primeira aplicação. Chegamos à prova de Matemática, questão 31, e essa daí diz o seguinte. Se os números x e y são reais, então, aí tem um montão de coisa aí para você provar que está errado, né? E uma só vai estar certa, né? Então, vamos pensar da seguinte forma. Qual é a ideia aqui? Se você chegar a algo do tipo x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, beleza, porque aí você vai ter uma identidade ou tipo seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, porque essas sentenças vão ser sempre verdadeiras. A ideia básica dessa questão é essa, tá? Mas, em nível prático, o que eu faria sendo aluno para resolver essa questão? Eu colocaria um valor para x, por exemplo, 1. É interessante você colocar algum valor negativo aí para ver se a coisa dá certo, porque está se tratando de módulo. Então, coloca ali y menos 1, os números mais simples que eu posso pensar, e vamos ver o que acontece, por exemplo, com a letra A. Com a letra A, se eu botar x igual a 1, y igual a menos 1, vai ficar com essa carinha aqui, ó. Só substituir os valores. Então, isso aqui vai dar módulo de 2 é 2, e aqui 1 menos 1 é 0, então, a 1 é... A 1 não, a A é falsa. Vamos botar outra cor para a letra B. Bem, x ao quadrado mais y ao quadrado, então, é 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, dividido por 1 menos 1. Essa daqui já deu zebra, né? Porque você não pode dividir por zero. É igual a 1 menos 1. Bem, essa daí... Aqui estou dividindo por zero, é falsa. A letra C. A letra C me parece bonitinha. Eu já digo para vocês o porquê, ó. O que acontece aqui? 1 ao quadrado, raiz D, mais raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, vai ser igual a módulo de 1, mais o módulo de menos 1. Essa está perfeita, né? Porque eu vou ter aqui, ó, 1 mais 1, e aqui eu vou ter 1 mais 1. Essa aí tem pinta de ser verdadeira, tá? E eu vou voltar a ela. Tenho um motivo para poder explicar para vocês do que se trata. Bem, vamos provar, então, que a letra... Qual cor não peguei? Verde? Que a letra D é falsa. Olha só. 1 dividido por 1, dividido por 1, mais 1, dividido por menos 1, é igual a 1 menos 1. Bem, isso aqui vai dar zero, vai dar zero aqui embaixo. Então, a D é falsa. Por que eu depositei as minhas esperanças na letra C? Porque uma das possíveis definições de módulo, módulo de X, é justamente a raiz quadrada do quadrado de X. Porque quando você tem um número aqui negativo, ele vai ficar positivo, e na hora que você vai extrair a raiz, vai empatar. Se for um número positivo, dá ele mesmo. Então, essa daqui é justamente uma definição possível para módulo. Por isso que eu já entendia que a letra C era correta. De qualquer forma, letra C de cachorro louco, e não se fala mais nisso. Bem, meus caros, é isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim, mas principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.